salve rapaziada do youtube que é o renato aqui dono do canal renato carvalho hd então vou mostrar pra vocês a network que eu faço parte aí que é a fullscreen vou deixar o link dela na descrição do vídeo aí vou mostrar aqui começar pelos meus ganhos que eu tenho 28 se mesmo que quase não postei vídeo quando atingir 50 dólares ele já enviam todo dia 30 do mês aqui é o valor que eu tô juntando tudo né falta aí cerca de 20 dólares e permitiu o valor mínimo pra saque eles mesmo enviam você não precisa nem pedir o pagamento todo dia 30 eles viam na sua conta do paypal então vamos aqui referências esse daqui é meu link de referência vai ser o link que eu vou deixar pra vocês aí na descrição se clicar nele aí vocês vão fazer parte da fullscreen o mínimo que aceita na fullscreen é 100 inscritos ok e se você enviar a gente para o site também você ganha aqui está a tabela aqui de quantas de quantos que você ganha por cada pessoa que você enviar aqui já o tanto de pessoa que eu já enviei para o site bastante canais aí aqui os aplicativos para você ganhar mais né na traduzida aqui aqui para você vender coisas é esse afiliado de uma loja conversa você faz cover aí dá para você rentabilizar aí bônus por referência que já expliquei aqui se alguém postar seu vídeo você pode colocar anúncios nele né reivindicar nos direitos autorais que você fazer live estranhos a vivo e aqui viria suas capas de sinais no itunes você faz música aí aqui o cloud você fazer um clube está com erro que uma parte de o clube está com atualização aqui abril que atualizado também não está escrito não estava isso aqui a última vez que eu entrei eu acho que atualizado aqui agora para você postar no twitter também antes não dava no youtube facebook dele motion e agora twitter também dá para publicar entendeu estatísticas você tem as estatísticas é igual seu youtube analíticos você tem até do youtube do facebook também tem dois casos no vídeo no facebook bem menos né talvez nem tenha 139 likes aplicativos essa aqui é dashboard tá pessoal da full screen só pode ficar tendo acesso a ela depois que você for um parceiro então clica aí na descrição aí no link e vi seu canal e para parceria aqui são os aplicativos que têm alguns eu já mostrei tem alguns bem legais aí pra você que faz vídeo aí biblioteca de áudio com o áudio sem sem em 20k né sem direitos autorais para você usar nos seus vídeos aí para você editar seu vídeo online grupos grupos é algo que eu acho mais legal vou explicar porque os mais populares aqui 13 mil pessoas 14 mil pessoas aqui assim clica aqui ó tá vendo automaticamente vai estar dando um like se inscrevendo no canal e eu tenho que ficar aqui nesse 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 também aqui e aí você vai tá fazendo isso com vários vídeos aí pessoal aí o seu vídeo vai ficar aqui também seu último vídeo certo aí as pessoas vão dar like se inscrever no seu canal também você vai ganhar pontuando pode ver que eu já tô aqui ó basta clicar aqui ó venda atualizada na página não pode ver que vai aumentando meu ranking antes a página não era assim não sei se está com bug aqui alguma coisa alguma coisa antes tinha certo aqui pra você ir pra lá se não precisava atualizar pode ver eu tô com 27 aqui vamos ver se vai dar uma aumentada ó pode ver 25 já aí meu vídeo vai ficar aqui também as pessoas vão estar fazendo isso aqui também ó só vou pontuando em cada grupo tem um monte de grupo tá pessoal você vai ganhando inscritos e seu vídeo vai tendo gostei isso aí também ó vou clicar aqui em grupo de novo pode ver que tem bastante grupos ó se você for fazendo isso ganhando pontuando aí você vai tendo vários assinantes aí por mês e criadores criadores aí já é como que já tá escrito é criadores é que penso quem queria conteúdo aqui acho que a pessoa que já me adicionaram como amigo não sei sei que esse aqui tem bastante inscritos em aqui depois tem um fórum aqui eles discutir muita coisa aqui ó ó fullscreen em português promovo vídeo dúvidas vamos ver galera em quanto quanto é em média cpm da fullscreen ele perguntou aqui tanto que ninguém respondeu não responderam mesmo aqui ó notificações né ela do grupo ó que as pessoas se inscreveu ó aqui vou clicar aqui na minha foto inscritos 15 mil que juntando todos os meus canais aqui ó aqui ó tem uns que não tá nem mais ativado aí seguidores é tipo uma rede socialzinha né a fullscreen então pessoal clica aí na descrição aí vai tá o link dela aí da fullscreen façam parte a uma network muito boa e se inscrever no canal e de like no vídeo também muito obrigado aí por tá assistindo aí o vídeo valeu valeu